Opa! E aí meus chapas, e aí Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou Esu, e eu tô de volta na área com o Mega Man Legends 2, o nosso segundo episódio. E é isso aí, rapaziada, vamos lá. Temos coisinhas pra gente fazer aqui nessa cidade, né, itens pra coletar, porque vamos entrar na tal Ilha Proibida, onde diz estar o grande tesouro Motherlord, e vamos ver, né, o que a gente tem pra fazer. Ok, primeiro de tudo, vamos entrar aqui pra pegar um certo item, porque ele é muito facilmente esquecível. Bem aqui, eu peguei o item, ele é um Broken Vacuum, né, um negócio assim. Enquanto é só isso, essa cidade ela tem muito lore, né, tipo, conversar com os NPCs, ler as coisas. É, eu só vou retornar pro Flutter, porque lá também tem esse tipo de coisa, mas eu vou deixar isso pra alguma outra oportunidade. Ahn, tem algumas coisinhas que eu quero comprar antes de partir pra ilha? Vamos explorar aqui algumas coisas, tem uns dinheirinhos escondidos aqui e acolá. Ah, acho que na cama do Mega Man, não, eu acho que aqui também não. Ah, é aqui. Filzene, ok. Quarto da Rope, deixa eu ver aqui, ahn, tem alguma coisa aqui pra gente, ahn, não sei, acho que não. Não, aqui não tem nada não, tem o diário dela, onde ela fica descrevendo, né, as missões que a gente fez, ahn, incêndio. Por causa de o Data, a cozinha do Flutter pegou fogo. Com sorte o Mega Man foi capaz de apagar antes de muito dano ser causado. Acontecer muito dano, obrigado Mega Man. Tá, Mega Man e as escavações. Mega Man e eu fomos procurar por Joseph juntos. Essa foi a minha primeira vez em uma escavação com Mega Man. Esses Reverbots são muito assustadores. Eu estou feliz de... Eu fiquei feliz de o Mega Man estar lá para me proteger. Eu tenho tanta sorte de ter ele por perto. É, ok. É bem interessante estar lendo isso aqui. Ela vai descrevendo... É... Algumas coisas bem interessantes sobre o Mega Man. Ok, deixa eu ver. Mil Zenes aqui e aqui tem cinco mil Zenes. Aqui tem um mais... Uns textos importantes para a gente estar lendo. Não é obrigatório, mas vamos dar uma olhada. Aqui tem uma carta velha dentro da gaveta. Querido pai, eu tenho notícias animadoras. Nós vamos em uma expedição para a Ilha Proibida. Onde você e Bleutcher foram todos esses anos atrás. Eu lembro de você me contando quando eu era só uma garotinha sobre suas aventuras lá. Quase que eu não sei. A minha garganta deu uma falhada aqui. Foi mal. Sobre a neve e tempestade de gelo. E sobre um diamante misterioso no céu protegido por Riverbots. Uma garota misteriosa que você viu enquanto você apagava. Você sabe o quanto eu amo um mistério. Um bom mistério. Só estava pensando em ver todas essas coisas por eu mesmo. Chega a me dar calafrias. Banner designou uma nave que ele acha que pode aterrissar na ilha com segurança. Nós vamos testá-lo amanhã. Vamos deixar a Ro nos vizinhos enquanto sairmos. Se alguma coisa acontecer com a gente, por favor, cuide da Ro. Bem, estamos partindo. Eu vou te dizer. Tudo sobre a ilha proibida quando voltarmos. Amor Matilda. Exceto que eles não voltaram, né? E aqui tem algumas informações sobre o passado do Dr. Barrow. O que é muito importante também a gente estar lendo. O primeiro problema que encaramos foi a dificuldade de aproximar da ilha. Todas as naves convencionais eram empurradas pelo vento. Tentar forçar uma nave na tempestade ao redor da ilha certamente resulta numa destruição da nave. Na situação de pior caso, uma nave pode ser perdida na tempestade e nunca ser vista novamente. Nós descobrimos que existe um olho diretamente em cima do centro da ilha. Um olho entre as vezes, né? Onde a velocidade do vento é relativamente leve. Qualquer nave tentando aterrissar na ilha teria que usar esse ponto de entrada. Nós decidimos designar uma nave com uma aerodinâmica redonda. Com uma casca, né? Com uma casca de aerodinâmica redonda. Sei lá. E foi reforçada para suportar a pressão atmosférica acima da ilha. Mas apesar de todos os nossos esforços e precauções, nós falhamos. Entretanto, nós fomos capazes de aterrissar na ilha. Nossa nave foi destruída. Nos deixando sem meios de retornar para casa. Continua na Ilha Proibida 2. Ok. Vamos ver isso aqui. Já que não fomos capazes de sair, nós decidimos fazer o melhor da situação. E explorar a Ilha Proibida o melhor que pudermos. Podíamos, né? Nós estávamos chocados em descobrir que aqui, Riverbots estavam ativos. Até em cima do chão. Perdemos a maioria do nosso equipamento. Nós fomos duramente pressionados a nos defender dos seus ataques. Lutando contra ambos os Riverbots e o clima. Nós conseguimos chegar no centro da ilha. Onde encontramos uma relíquia antiga. Eu lembro muito bem. Um estranho objeto em forma de diamante flutuando no meio do ar. Mas na hora que encontramos. Nós estávamos no limite de nossas resistências. E eu perdi a consciência. Não. Enquanto eu perdi a consciência. Eu percebi que alguém estava se aproximando da gente. Uma garotinha, talvez. Entre a neve e a escuridão que se aproximava da minha visão. Foi difícil de dizer o que exatamente eu vi. Quando nós nos recuperamos. Nós estávamos caídos fora de Yosionki. Yosionki. É, peraí. Como chegarmos lá é um mistério. Nossa nave foi destruída. E até esse dia, nem Bleuture nem eu. Temos lembranças de como chegamos lá. Depois disso, vários escavadores tentaram se aproximar da ilha proibida. Mas ninguém retornou. Como nós fomos capazes de conseguir isso. É um mistério que me confunde até hoje. Ah, ok. A descoberta de Mega Man, parte 1. Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui para umas ruínas em Nino. Na ilha Nino. Fazer uma pesquisa na civilização que precedeu a nossa. As ruínas lá eram muito perigosas. E normalmente estavam seladas. Eu me enfiei dentro sem a permissão do mestre da guilda. Bem dentro da entrada, eu encontrei um estranho objeto em forma de diamante. Quando eu toquei nele, ele caiu. Não, se desmanchou. Derreteu. E de dentro, apareceu uma pequena criança. Um bebê. E um macaco. Vendo que eu quebrei... Não, vendo que eu entrei nas ruínas sem permissão. Eu não pude revelar onde eu encontrei eles. Então eu decidi criar o bebê juntamente com a minha neta. Continua na descoberta de Mega Man 2. Ok. Eu decidi chamar o bebê que eu encontrei de Mega Man. Na verdade, não foi realmente minha ideia. Foi da minha neta, a Ro, que escolheu o nome. E homenagem aos personagens favoritos dela nos videogames. Ok, né? Eu tentei fazer ela mudar de ideia, mas ela insistiu que isso seria o seu nome. De qualquer maneira, eu criei ele como se fosse o meu próprio neto. Ele não era diferente de qualquer outro menino. Ele rapidamente se tornou parte da nossa família. Ok. Ilha de Catellox. Ok. Isso aqui é basicamente o que aconteceu no jogo anterior, né? No ano passado, nós exploramos a Ilha Catellox. Uma ilha rica em recursos. A ilha estava... Como que eu posso dizer? Envolvida de ruínas e túneis. Com um tesouro lendário que era dito estar enterrado lá. Enquanto estávamos lá, acabamos lutando contra os Bones, uma família de piratas. Que vieram para Catellox procurar pelo tesouro lendário. Entretanto, nós derrotamos eles um número de vezes. Eles continuaram a vir atrás da gente. Mas o Mega Man conseguiu... Conseguia... Sei lá... Impedi-los todas as vezes. Mesmo eles falando... Grandes. Eles latiam a mais do que mordiam. Pensando na época, era bem divertido... Assistir isso. Eu tenho certeza que vamos encontrar eles de novo em algum lugar. Ok. Enquanto o Mega Man explorava as ruínas de Catellox, a pedido da prefeita Amélia, nós vimos algo incrível. Um grande monolito desceu do céu na ilha. Ainda não sei o que era e provavelmente nunca saberei. Tudo que eu sei é que tinha algo a ver com as ruínas. Mas a única pessoa que sabe a verdadeira... A inteira verdade é o Mega Man. Algo me diz que deve ter algo a ver com as origens de Mega Man. E o que eles estavam fazendo na ilha Nino, há muitos anos atrás. Ok. O Manual do Escavador. Definições. Ah, isso aqui é... Detalhando, né? O que é uma escavação sobre ruínas, refratores... Tudo que a gente basicamente já sabe. Riverbots. Mas vamos sair. Isso aqui é rico em lore. Ok. Vamos descer aqui. Continuar as nossas buscas por dinheiro e itens. Essa parte da nave... Não, aqui eu posso entrar. Aqui tem um banheiro, acho. Tinha um toalete mesmo. Essas portas aqui estão danificadas. Eu não posso entrar. Por causa do incêndio. Vamos ter que reparar isso. É só falar com a Row. Ela vai pedir... Dinheiro, é claro. Pra consertar, né? Isso tudo aqui. E a gente vai precisar fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente. Ali é o Dropship. Ela já instalou no Flutter. Menina boa. Menina esperta. Deixa eu ver. Deve ter alguma coisa aqui pra mim. Aqui. Rapid Fire. É uma Buster Party. Que aumenta 2D Rapid. Vamos procurar outra portinha ali. Eu só acho estranho que as musiquinhas resetam. Quando eu entro de uma área a outra na nave. Nem todas as áreas são assim. É estranho. Tá, 2.000 zenes. Ok, eu consegui bastante dinheiro aqui. Acho que eu já posso voltar. Eu vou dar uma passada lá no ferro velho. E comprar alguns itens. Porque... Vai ficar difícil a partir daqui da frente. Esse jogo ali não é tão fácil quanto o primeiro. Embora existe meios de quebrar o jogo. Então vou fazer isso agora. Até porque agora, agora não tem como. Deixa eu sair do futebol. Até voltar pra cidade de Yosyonok, né? É. O nome da cidade é... É... É essa, né? O nome da ilha Kalinka. Só pra... Evitar as confusões aí. Esse jogo ali não é tão fundo aberto, né? Quanto era o anterior. Mas ainda assim é um bom jogo. Item. Vamos comprar rollerboard pra fazer o patinete lá do Mega Man. Partes. Com armadura normal. Range boost. E power raise. Ok. Power raise, né? Aumenta 2 de ataque. Booster. E range, né? O que foi range que eu peguei ali? Será? Tá. Vamos comprar Energy Kuntin, né? Que é o sub-tank. Comprar um só. E Bionic Parts. Comprar um só também. Que aumenta a barra de vida do Mega Man. É. Basicamente o que tinha, né? No jogo anterior. O deita dançando ali. Bom, agora é só falar com o Arrow. Tá. Eu carreguei a Drop Ship no Hangar, Mega Man. Isso significa que podemos entrar na ilha proibida também. Eu tenho que fazer mais alguns ajustes aos seus motores. Você pode pilotar o Flutter enquanto eu faço isso? Obrigado. Drop Ship? Você não vai sozinha, não é? É claro. Não esqueça que meus pais eram escavadores. E ainda mais, eu estou preocupada com o vovô. Mas, eu não sei como pilotar o Flutter. Não se preocupe, você consegue. Se eu tiver qualquer problema, peça o deita por ajuda. É, e ele vai entrar na frente do Mega Man de novo. Dizem que ninguém voltou da ilha proibida viva. Eu não posso deixar você ir lá, Mega Man. Esse é todo o motivo que... Você não deve ir. Não se preocupe, eu vou. Mega Man. Tá bom, está pronto. Ainda não, espere um pouquinho. Vou falar aqui com ela de novo. Talk. Reparos. As salas de armazenamento e a sala de estar foram danificadas pelo incêndio. Temos que repará-las. Vai custar R$2.000,00 pra reparar o dano nessas áreas. Você tem dinheiro? Tenho. Obrigado. Seremos capazes de usar a sala de estar e de armazenamento assim que elas tiverem sido reparadas. Ok, depois de um tempo eu volto lá. Eu vou poder, né, explorar essas áreas. Sala de desenvolvimento. Development. Roller board over rover jets. Vai fazer aquele... Aquelas botas pro Mega Man fazer aquele dash. Jetskates. Ok. Eu tenho o Mechanic Nuts 1. Parece que esse livro fala sobre um sistema de mira, né? Ok. Só que eu não tenho nada ainda. Nenhuma arma especial e tal. Então vamos lá. Quando a gente quiser sair da ilha é só falar com a Roll Move. E a gente vai pro mapa mundial. Ele é um mapa bem simples. Segurando o quadrado, ó. A gente usa o flutter bem mais rápido. Mas por enquanto a gente só tem a ilha Kalinka, né? E a Sunak City. E a ilha proibida. Que é onde a gente vai descer. Então, bora lá. Lembrando de ativar aí, né, as legendas. Porque eu vou estar legendando aí. Isso. Acesse que eu te ensino com o Alder. Então, bora lá. Você está pronto, Mega Man? Sim. Ok, vamos lá. Tira a aberta aberta. Releasing docking clamps. Drop the ship. Away! Mega Man! Mega Man! Você está bem? Aqui você está pronto. Eu estou bem. Bom. Se você quiser voltar para o Flutter, vá para o drop ship, ok? Ok, então. Vamos tentar encontrar o ship Grant. Parece que está esforçando. Eu estou recebendo uma leitura no norte da sua posição. Quando você está pronto, tenta ir no norte e ver o que você pode encontrar. Beleza, então. Ah. Estamos na ilha proibida. Aqui tem uma devasca muito forte. Que dificulta a visão, né? Tá, vamos equipar os negócios que eu comprei aqui para o Mega Man. Capacete não. Armadura. Armadura normal que eu comprei. Aumenta a defesa e protege contra knockdown. Mega Man! Cuidado! Parece que há algo sob a neve em frente de você. Ok, Riverbots. Ah. Tem alguns dinheirinhos que ficam presos aqui na parede. Eu não consigo pegar. Isso acontece nesse jogo. Bem chatinho até. E é muito difícil ver alguma coisa aqui por causa dessa nevasca. Sei lá. Eu fico vesgo vendo isso. Bom, a minha visão já não é uma das melhores mesmo. Então. Talvez seja uma coisa minha mesmo. Né? Tá, eu tô derrotando esses bichinhos aqui só pra conseguir um pouco de dinheiro que eu perdi. Não preciso derrotar eles. Não tenho tempo de dinheiro que eu perdi pra ele. Não tenho tempo de ver. Eu estou pegando algo. Ita parecem uma de vidas humana, mas não tenho certeza. Vamos voltar e ver mais tarde. Por isso, vamos continuar procurando de dla dranpt. O que é isso? Você vê algo? Eu não estou pegando nada. Parece que tem uma pessoa ou algo atrás, mas como isso pode ser? Eu estou perturbando eles, propositalmente, só para conseguir dinheiro. Óbvio. Ai! Tá, eu tenho que seguir para o norte. O Reaverboss está acertando em você. É... Vamos lá. Boa. Tá, porque eu estou andando. Eu posso... Simplesmente... Zoom! Opa. Ah, esse Reaverbot comum. Ah, vamos tentar fazer isso aqui. Olha lá. Usa a garrinha para levantar os Reaverbots pequenos. Bem legal. Há um Reaverbot próximo. Cuidado! Há um Reaverbot próximo. Temos um novo tipo de Reaverbots. Esse mamute aí. Precisamos derrotar eles para poder prosseguir. A barreira elétrica se fechou. São três. Estão. Fiquei aqui. Ok. É o bom e velho truque de correr ao redor dos inimigos. E nesse jogo ficou muito mais fácil fazer isso. Por causa do excelente sistema de mira. Aqui tem um corredor armadilha Nem tem a gente lutar contra esses inimigos Deixa eles passarem Isso aqui Opa Pra cá Mais um Para Eu quero passar Acabou Acabou também Não tem nem nada Como é que eles vinham dali Estava um em cima do outro Olha só quem está aqui Como é que você entrou aqui Carrega minhas energias Esse macaquinho mais me assusta Do que eu acho ele fofo Você ainda vê o grato do ship Mas sim De acordo com as minhas leituras Ele deveria estar em algum lugar perto De perto Um objeto em forma de diamante O que será que é isso? O que será que é isso? Mega Man, o que você fez? Estou procurando uma enorme busca de energia Eu acho que ele pode ser um reba gigante Deixa fora Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man Pegue-me Eu não fiz nada Ó Ok, esse chefe Ele arranca muita vida É Vamos precisar de hands Alcance E ficar o mais longe possível dele E acertar, né, os furos dele É, ele dispara Gelo com a tromba, né Você pode destruir a tromba Ele tem outros metros de atacar Ele não é difícil Mas o que acontece É que ele arranca muita vida Se ele te pegar Ah, ele não tá nem aí pra mim Ó Ele faz esse ataque, ó Olha a onda de choque Que ele solta no chão Você tem que pular Por cima Ah Destruir a tromba Agora, ele solta Um poder ali, né Por baixo Que, inclusive Causa muito dano A tromba voltou É Ok Quase que ele me atropela Não deixa isso te pegar Porque machuca Aê A tromba voltou A tromba voltou A tromba voltou A tromba voltou Oh Oh Has it finally stopped? I thought we were goners for sure Você está ficando velho, Beryl. Isso não foi nada. Olha eu. Eu estou bem. Show-off. Por todo esse dinheiro que você gastou nisso, você acha que esse voo de água de água de você seria melhor? Bem, ocorrência acontece. Se nós tivéssemos para eles, não chamamos de ocorrência, não vamos? Como é que esses velhos fogos são tão chiosos? Meu sangue... Parece que já foi por um ciclo de água de água de água. Tiesel, olha! Tire as crianças da sala, por favor. Tire as crianças da sala, por favor. Tire as crianças da sala, por favor. Porque eles ativaram a senhora Sara. Você já fez o suficiente para eles, senhora Yuna. Você é necessário relinquir as chias para ela. Não, não é suficiente. Por que o mestre entrou a essa unidade purificadora com o seu código genético? Foi o seu trabalho de procurar e eliminar todas as unidades aborrentas. Então por que ele se tornou o maior aborrento de todos? Tem ainda muito perguntas não respondidas. Senhora Yuna, provavelmente você tem o suficiente para chegar em uma conclusão. Pensar, Gats. O que se os cargos, que o mestre amava tão caros, eram mais importantes do que o sistema de mestre? O que então? O que? As chances de essa possibilidade ser verdadeira não existentes. São eles? Como você pode ser tão certeza? Uh-oh. Nós melhoramos sair daqui. Acabado. Hum, parece que a senhora Yuna ainda não deseja dar você acesso a chias, senhora Cera. O que ela pensa? Ela pensa que ela é uma lógica tão misteriosa como os mestre. Você conhece o que você deve fazer. Sim. O direcção desta unidade está garantindo sua segurança. Muito bem. Hum. Hum, um dos barcos de carbono. Devemos primeiro recuperar as leis para a biblioteca. Podemos adquirir e lidar com o código genético do Mestre depois. Entendido. O que, Jims? Como terminamos aqui? Pensar sobre isso, Teazel. Você acha que eles apenas vão ter uma conferência com o que aconteceu? O que foi aquele chão azul fazendo lá? De qualquer forma, não sei. Não sei, eu vou pegar um pouco. Uma coisa para certeza, eu vou pegar ele esta vez, ou meu nome não. Tch, estou pegando algo. Então o que você está dizendo é... Se você tem a posse de esses quatro chão, nós podemos abrir a Mestre Lode e salvar a Mestre Sara. É isso? Sim. Nós somos do passado, seus ancestros. Nós estamos em um mundo que nunca fizemos. Nós não fazemos nada. Nós só queremos viver o resto de nossas vidas o melhor possível. Nós estamos em um mundo que você pode ter. Claro, suas trábeiras serão recompensadas. Com as leis, você terá acesso a tecnologia que já foi perdido para você. Você terá o poder de fazer todos os refratores que precisam. Eu entendo. Eu entendo. Deixe encontrar as leis para nós. Nós não somos os únicos que procuram para a Mestre Lode. Para sua segurança, eu recomendo que você esteja aqui, no navio. Falta do diabo. Eu entendo que nós deveríamos ser alias, não é? Nós somos um fronte unido, uma equipe. Nós não vamos deixar você nos guardar. Um fronte unido? Há apenas dois de vocês! Ah, mas eles são veteranos, lembra, Teasel? Não como algumas pessoas que eu conheço que o mais pessoas que você tem trabalhando para você, o melhor você é. Oh? E o que você? Você... Agora, agora, Teasel. O mais, o mais, o mais, certo? Não se preocupe. Nós podemos chamá-los de cada vez que quisermos. Eu acho que você está certo. Ok, então. Vamos pegar esse show na rua. O que nós precisamos fazer é dividir e levar a qualquer cidade que tem um grande ruín próximo. Então, nós exploramos as ruínas e encontrar essas chicas. Ok, meninos. Olhe bem, vamos lá! Vamos lá! Eu vejo vocês. Vem lá, Bola. Nós temos trabalho para fazer. Os dois realmente estão meusos. Pirates, já estão no movimento? Isso complica as coisas. Oh, pará. Você não pode me mentirar. Isso é tão claro? Não você acha que você está muito velado por brincar com os piratas? Há, 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 há. Find Mega Man. Traga ele aqui. Sim, senhor. Você não vai levar eles em suas escapades novamente, você? Bem, eu só quero falar com eles. Eles vão se envolver com ou sem eu. Meu, meu. Eu... Senhor Mega Man, senhor. Senhor Blooker, eu gostaria de te ver. Eu... 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 Então... Bom, depois de longas cutscenes, aconteceu diversas coisas, né? O Mega Man despertou aí, né? Na verdade, eles despertaram aí uma pessoa, duas, né? Na verdade, uma tal de senhorita cera, um outro cara lá, que diz que é de uma raça antiga de pessoas, mas eles não parecem muito confiáveis. E... E o que mais? Ahn... Voltamos pra nave do Blocher. É... Eles pediram três chaves, né? Pra acessar uma certa... Motherload. Pra destrancar... Ele falou três ou falou quatro? Agora eu não lembro. E agora eles querem que o Mega Man vá... Atrás dessas chaves, porque os piratas já ouviram, né? Os Bones. E agora tem um novo grupo de piratas, né? Que é o dos Glide. E vamos ter um probleminha com eles, eventualmente, obviamente. Mas, por enquanto, vai ser isso aí, meus caros. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, então, vamos estar à procura... Das... Das chaves e... Bom... Se a gente encontrar com algum pirata na frente, a gente vai ter que lutar contra eles, certo? Bom... Então... A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até mais.